Olá, mais uma vez estamos nós aqui no nosso culto Mulheres de Atitude. Deus tem algo realmente especial para cada uma de nós nesse dia. E eu sei que Deus escolheu você para receber algo da parte do Senhor. E tenho convicção no meu coração que essa palavra especial que o Senhor tem para ti nesse dia vai de verdade alterar o rumo da sua vida. Talvez você tenha entrado aqui nessa live porque ela apareceu para você. Ou talvez alguém tenha mandado esse link para você. E eu quero dizer para ti que foi Deus que te convidou para estar com a gente aqui hoje. Mas essa mensagem não é só para abençoar a sua vida. Você também pode destinar ela para outras mulheres também que assim como você estão aqui com a gente. Todo sábado às 10 da manhã recebendo uma palavra do céu. Abençoe outras mulheres. Manda agora esse link para suas amigas. Certamente essa mensagem vai mudar a vida também de outras pessoas. Eu quero convidar você agora a se conectar com o céu. Porque ele tem uma agenda com a gente aqui nesse dia. Mas também tem com você. Vamos adorar? Amém. Que manhã maravilhosa. Que bom estar aqui com as nossas irmãs e com você que está aí assistindo a gente. E queria te convidar a entrar nesse momento de adoração. E quando você encontra o Senhor e entra numa atmosfera de intimidade que entra naquele lugar de intimidade tão profunda como a palavra de Deus fala comparando ao tabernáculo. Lá no Santo dos Santos é impossível você permanecer da mesma forma. É impossível a sua vida continuar do mesmo jeito. Porque diante dele tudo se refaz. E que nessa manhã você possa adorar ele com todo o seu coração. Coloque aí de repente a sua ansiedade, sua tristeza, seus problemas. Aqui no altar do Senhor. Eu sei que às vezes não é fácil, mas... Pensa aí que é você e ele que está aí sentado junto com você de repente aí no seu sofá, na sua casa, no seu trabalho. E ele vai se revelar pra você de uma maneira extraordinária nessa manhã. Amém? Vamos declarar, eu me rasgo. Eu me rasgo por inteiro. Eu me rasgo, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra de ti, mas peço que tua presença aumente. Aumenta, Senhor, sobre nós. Pai, eu quero me lançar diante de ti. Eu me rasgo por inteiro. Eu mergulho na mirra de ti, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei na tua fumaça de glória. Eu entrarei longe do santo dos santos, não sei mais viver. Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. Amar pelo santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Declare glória, a tua glória, Senhor, que nós desejamos. Glória glória, a tua glória, a tua glória. Declare que ele é santo. Aleluia. Santo, Santo, Santo. Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Amar pela glória, a glória de Deus. Amar pela glória, a tua glória, a tua glória, Senhor, e que os céus se abram, Jesus. Que se abram os céus, o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que se abram os céus, o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que os céus fechados se abram. Que os céus fechados se abram. Teu reino vem. Venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus. Grande Deus. Que os céus fechados se abram. Teu reino vem. A nossa fé e esperança estão em Deus. Grande Deus Aleluia Senhor Nós cremos Senhor em céus abertos Nosso coração está derramado na Tua presença Senhor E aquilo que nós queremos é mais do Senhor Queremos mais da Tua presença Senhor Porque onde Tu estás Senhor O mal tem que sair Senhor A tristeza vai embora Deus O medo vai embora Deus As limitações Senhor são Dilaceradas Senhor Porque onde Tu estás Senhor Há um mover Há um mover algo acontece Senhor E nós queremos isso Senhor Nós queremos uma igreja acesa Uma igreja Senhor preparada Senhor nós queremos estar aqui preparados Para Ti Senhor Para aquilo que Tu vais fazer Senhor Fala conosco Espírito Santo Nós queremos mais Daquilo que Tu tens para falar Senhor Que a nossa correria Pai Que a nossa Tudo aquilo que está acelerado Pai Não roube Deus O melhor de tudo Senhor Que é a Tua doce presença Aleluia Jesus Aleluia Aleluia Senhor Tu és bem vindo aqui Senhor Tu és bem vindo aqui Senhor Tu és bem vindo aqui Jesus Nessa manhã Aleluia Aleluia Esse mesmo Espírito Santo Te pergunta Uma vez que você entra Nessa presença Uma vez que você entra Nesse lugar Uma vez que você encontra Com Ele E Ele te faz essa pergunta Tá chorando por quê? Você tá chorando por quê? Se você tem um Deus Que se preocupa com você Você tem um Deus Que tem tantas histórias Na Bíblia Que provam Quanto Ele Ouviu o clamor E atendeu A uma oração E Ele também pode Ouvir a Tua oração Nessa manhã Ele pode não Ele escuta O Teu clamor Ele tem te dado Grandes livramentos Ele tem livrado você Não só dos perigos Mas de decisões erradas E nós vamos adorar isso Cantando essa canção Que diz isso Porque você vai crer Naquilo que você tá cantando E dizer Senhor Eu não vou chorar Mais de tristeza Mas eu vou chorar Somente de me derramar Na Tua presença Senhor Eu vou chorar Somente quando eu sinto Que o fogo Pai desce e derrama Pai Quebra toda resistência Seja cheia Do poder de Deus Nessa manhã Aleluia Tá chorando Porque Se você tem um Deus Que cuidar de você E jamais te esquecer Ele sabe de tudo Que você está passando E mandou te dizer Que Ele está cuidando Lembra de onde você veio E pra onde que você chegou Lembra de todos os livramentos Que você já passou Nem era pra você estar aqui Mas Deus falou assim Esse aí vou levantar E onde colocar E onde colocar a mão Eu vou abençoar Não chore Quem cuida de você Quem cuida de você Não dorme Levanta Tem muita gente Que te ama Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te falar Que tudo vai passar Lembra de onde Lembra de onde você veio E aonde que você chegou Lembra de todos os livramentos Que você já passou Nem era pra você estar aqui Mas Deus falou assim Esse aí vou levantar E onde colocar a mão E onde colocar a mão Eu vou abençoar Não chore Não chore Quem cuida de você Quem cuida de você Não dorme Levanta Tem muita gente Que te ama Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te dizer Deus mandou te falar Que tudo vai passar Não chore Não chore Quem cuida de você Não dorme Levanta Tem muita gente Que te ama Deus mandou Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te falar Que tudo vai passar Deus mandou te dizer Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te dizer Deus mandou te dizer Deus mandou te dizer Deus mandou te dizer Que tudo vai passar Aleluia Glória a Deus Aleluias Aleluias Glórias ao nome do Senhor Jesus Nessa mesma atmosfera vamos falar com o Pai Paizinho mais uma vez estamos aqui Senhor em mais um encontro contigo Senhor porque não chamamos aqui Senhor de reunião Senhor de episódios mas chamamos o Pai de sábado após sábados encontros o Pai de mulheres que creem na Tua palavra onde diz que dois ou três estão reunidos em Teu nome ali o Senhor está e não há lugar aonde o Senhor esteja Senhor que não haja libertação, cura transformação Senhor que não haja Senhor liberação de palavras de decreto do alto para Senhor nós que estamos aqui e as Tuas filhas que estão do outro lado dessa tela Senhor que cada palavra Senhor que está sendo alcançada Senhor através desse programa na vida das Suas filhas Senhor Vire ó Pai decreto verdadeiro dos altos céus para uma vida transformada para uma mulher curada para uma família liberta Senhor Deus poderoso nós cremos o Teu agir porque Tu és o Deus de perto mas o Senhor é Deus de longe o Senhor é Deus que age aqui no meio de nós mas o Senhor é aquele que também está agindo na casa das Tuas filhas no casamento das Tuas filhas na maternidade das Tuas filhas na família das Tuas filhas é o Senhor que está agindo nesse momento está liberando uma palavra Senhor de consolo uma palavra Senhor de refrigério uma palavra Senhor Jesus Cristo uma palavra que vai levantar aquela que o Senhor está precisando de renovo nessa manhã Espírito Santo de Deus nós oramos a Ti no nome do Pai aquele que entregou o Seu Filho por cada uma de nós e é a Tua palavra que diz que o Pai entregou o Filho por amor de nós e aquele que entregou por amor de nós graciosamente pode nos dar todas as coisas Senhor e que debaixo dessas graças elas recebam nessa manhã paz paz no Espírito para aquela que Senhor até o dia de hoje tem passado por tribulações ansiedades ó Pai que elas nessa manhã recebam a Tua paz a paz que excede todo o entendimento que nessa manhã Espírito Santo de Deus elas recebam o Seu renovo através do Teu Espírito Santo abraçando elas agora Senhor se tem uma mulher atrás dessas telas ó Pai se sentindo sozinha solitária Deus poderoso que o Senhor alcance ela agora e que o Teu amor enche a esse lugar Senhor do Teu amor Senhor preenche Senhor esse vazio preenche a Senhor essa lacuna com o Teu amor nessa manhã Senhor mas que ó Pai elas possam Senhor através Senhor deste programa neste dia deste programa neste dia Senhor Senhor ter uma vida transformada Senhor que haja Senhor um antes e um depois decretado pelos altos céus porque tudo que o céu já estava preparado para este dia para este ambiente acontecerá Senhor e elas nessa manhã estarão e nós declaramos pelo nome de Jesus Cristo um grande testemunho através daquilo que o Teu Espírito já está fazendo e há de fazer na vida das Suas filhas no nome de Jesus nós oramos crendo amém 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 não chore quem cuida de você não dorme levanta tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer que vai acontecer Deus mandou te falar que tudo vai passar aleluia a glória a Deus louvado seja o nome do Senhor por essa manhã e nesse momento eu quero te convidar a estar trazendo o seu dízimos e as suas ofertas a casa do tesouro em Salmos 116 12 diz o que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que tem me feito o que eu e você pode contribuir por tudo aquilo que Ele tem feito por nós e eu quero te convidar a pensar a orar nesse momento e ofertar o Senhor com o seu melhor uma oferta de gratidão por tudo aquilo que Ele já tem feito na sua vida e vai continuar fazendo enquanto nós oramos vai estar aqui aparecendo o QR Code e você tem a oportunidade de dar o seu melhor para o Senhor nessa manhã Pai nós queremos te agradecer já Senhor por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas Senhor obrigada por cada irmã Senhor que pôde contribuir nessa manhã Senhor nós te louvamos nós engrandecemos o seu nome porque o Senhor tem suprido todas as nossas necessidades o Senhor é um Deus que tem feito grandes coisas por todos nós e nós te louvamos Senhor também quero te pedir pelaquela minha irmã Senhor que por algum motivo nessa manhã não conseguiu contribuir que o Senhor venha abrir as portas Senhor nessa semana que vai se iniciar e que cada uma Senhor possa testemunhar Senhor daquilo que o Senhor tem feito na vida delas Senhor é isso que nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus Amém Amém louvado seja Deus como é bom estar com você novamente aqui no culto Mulheres de Atitude Deus tem uma palavra especial pra você mas eu sei que Deus já está falando contigo através dos louvores das orações da intercessão que foi feita aqui nesse lugar Deus já está te alcançando aí e nós queremos também que essa mensagem alcance muitas outras mulheres então compartilha esse link com as suas amigas se você ainda não fez isso porque agora chegou a hora da palavra do Senhor que será aberta e lida para o seu coração e ela pode abençoar muitas pessoas através de você bem a Bíblia diz pra nós lá em Efésios no capítulo 6 os versículos de 10 a 20 eu quero falar com você hoje sobre como vencer a batalha a Bíblia diz assim finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firme contra as ciladas do diabo pois a nossa luta não é contra seres humanos mas contra os poderes e autoridades contra os dominadores deste mundo de trevas contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais por isso vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mal e permanecer inabaláveis e depois de terem feito tudo assim permaneçam firmes singindo-se com o cinto da verdade vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz além disso usem o escudo da fé com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno usem o capacete da salvação a espada do espírito que é a palavra de Deus ore no espírito em todas as ocasiões com toda oração e súplica tendo isso em mente estejam atentos e persevere na oração por todos os santos esse texto para nós ele é bem ele é bem forte e a gente traz ele com a gente sempre porque nós compreendemos que o crente ele precisa estar armado ele precisa estar protegido porque nós compreendemos que existem batalhas espirituais que acontecem sobre as nossas cabeças nas gestões celestiais e Deus ele quer nos proteger dessas ciladas ele quer nos proteger desses ataques é interessante que o apóstolo Paulo ele vai usar aqui com a gente a figura da linguagem da armadura do soldado romano agora por que Paulo era alguém que foi muito experimentado nas prisões então a figura do soldado romano era algo muito presente na mente dele então ele usa essa ilustração para compartilhar conosco algo muito espiritual que de fato muda a vida da gente ele vai usar essa associação da armadura de uma forma bem didática para a gente poder compreender e fixar das nossas mentes aquilo que Deus queria falar naquela época lá para o povo que estava em Éfeso e também hoje para os nossos corações agora eu quero me ater a você a exatamente esse texto porque eu entendo meus irmãos e minhas irmãs que existe em nós uma responsabilidade e Paulo ele fala isso para nós aqui nesse texto ele diz para a gente assim no que diz respeito a você você tem que compreender que a luta que nós enfrentamos não é uma luta humana ela é uma luta espiritual e você precisa estar preparado para vencer essa luta eu pessoalmente gosto muito de filmes de guerra aquele filme que os soldados ficam no ataque ora na defesa também então nós entendemos que em uma guerra existe defesa e existe ataque e nós precisamos saber qual é a nossa posição para nós não ficarmos desprotegidos mas eu compreendo que todo crente precisa entender o que é defesa e o que é ataque e o Senhor quer ministrar ao nosso coração porque eu acredito minhas irmãs que batalha espiritual é uma coisa muito séria e você não pode brincar com isso você pode até tentar brincar de ser crente mas você precisa entender que o diabo não brinca de ser diabo ele quer atormentar a nossa vida a palavra de Deus fala através de Jesus que ele veio para matar roubar e destruir ele não vai sossegar enquanto não destruir tua vida os teus sonhos e tua própria capacidade de pensar e agir nesse mundo ele de fato quer agir em nosso meio para roubar aquilo que o Senhor entregou para nós que é a nossa própria vida mas nós entendemos em Cristo Jesus que somos dele e porque somos dele ele então nos protege ele também nos ajuda a nós nos defendermos desses ataques e ele também nos nos habilita para nós podermos lutar contra o inimigo das nossas almas ele pode tentar querer nos enganar nos afrontar mas se nós nos apropriarmos da armadura de Deus certamente nós vamos conseguir vencer cada ataque do maligno com as nossas vidas e Deus está convocando você para se alistar como uma guerreira nesse exército mas você não pode ir para essa guerra despreparada você precisa entender que para você que quer vencer essa batalha você tem que entender que o teu fortalecimento não vem de você mesma ele vem do Senhor o versículo 10 diz isso para nós finalmente fortaleça-se no Senhor e no seu poder não existe força não existe poder não existe autoridade se não vier da par de Deus sobre a tua vida você precisa compreender que para vencer as batalhas dessa vida você precisa ter alguém ao teu lado alguém contigo para te ajudar e te capacitando a vencer a guerra e essa pessoa se chama Jesus Cristo Ele é que nos ajuda a nós vencermos a batalha porque Ele é a nossa força sabe eu me lembro de um texto enquanto eu falo com você aqui nós temos o texto lá de Josué no capítulo 1 e que Deus Ele percebe que Josué tem uma obra muito grande nas mãos Moisés passa o bastão então para Josué e ele tem um desafio grande nas suas mãos que é agora liderar o povo que antes tinha sido liderado por Moisés então obviamente diante de um novo desafio Josué ele fica temeroso mas ele ouve a voz do Senhor dizendo para ele assim seja forte e corajoso não temas nem te espantes porque o Senhor é contigo Deus Ele não vai te convocar para uma guerra sem que Ele estabeleça a presença dEle com você para todo convite de guerra você pode ter certeza que Deus Ele está obviamente interessado em nos proteger e nos deixar seguros durante essa guerra mas Ele dá um chamamento para nós a força de vocês vem de Deus a missão da nossa igreja a missão da igreja como um todo é também estar se defendendo dos ataques de Satanás a Bíblia ela fala que nós podemos lutar contra o diabo mas essa luta contra o diabo ela tem uma palavra muito interessante ela diz assim resistam ao diabo e Ele vai fugir de vocês como você consegue resistir a algo se você não está fortalecido é como se eu estivesse aqui imprimindo uma força sobre você para fazer você cair tenta imaginar isso alguém tentando imprimir uma força sobre você e você resistindo firmemente para não deixar a pessoa segurar você assim é você em uma batalha espiritual resistindo firmemente ao diabo você fincando os seus pés no Senhor na presença do Senhor para que Ele não derrube você resistência resistência porque a Bíblia fala que a forma como nós conseguimos lutar contra o inimigo das nossas almas é resistindo ao diabo é ficando firme no Senhor e pedindo a Deus a nossa força e se apropriando da armadura de Deus e Ele começa a detalhar essa armadura para nós Ele diz para se ingir com a verdade ou seja fale sempre a verdade Ele pede para você colocar também a couraça da justiça ou seja viva em justiça caminhe contra a maldade calce os pés do Evangelho ou seja permaneça pregando a palavra o escudo da fé ou seja viva confiantemente no Senhor todo o tempo seguro nele coloque o capacete da salvação ou seja tenha em sua mente a convicção da sua vitória a espada do Espírito que para nós é a representação da própria preparação do crente na palavra de Deus por onde quer que você for você sabe que não vai poder abrir mão dessas coisas não há como o inimigo ele está te chamando para o confronto mas quando você está convicto que a vitória ela vem do Senhor você consegue estabelecer sim uma força nos pés nas pernas para não deixar ninguém te derrubar nós também podemos dizer que vamos conseguir vencer essa batalha quando a gente de fato compreende com todas as forças do nosso ser que o Senhor está com a gente que nós somos fortalecidos pela força do seu poder mas também compreendemos que essa armadura precisa estar completa em nós com a oração não adianta você ter apenas parte de um todo você tem que estar com a armadura completa é interessante quando alguém vai para uma guerra quando um soldado ele vai para uma guerra ele vai absolutamente paramentado porque ele sabe que se voltar qualquer coisa no braço nas pernas na cintura na cabeça nas costas ele pode ser atingido ele pode ser aflingido e eu creio minhas irmãs que é tempo de você começar a vigiar todas as partes da sua vida para que Satanás ele não afronte nenhum pedaço do teu viver seja na área emocional seja na área física seja na área espiritual seja na área financeira na sua área profissional na sua área ministerial você precisa observar se todas as áreas da sua vida estão cobertas porque do contrário você essa área da sua vida que você não deixa coberta ela vai ser facilmente atingida pelo inimigo e eu preciso dizer uma coisa para você o mal nos vê de longe e ele sabe se nós não estamos vestidas adequadamente para as guerras e ele de longe consegue ver esse pedaço aí não está protegido é nesse pedaço que eu vou atirar e você precisa ficar alerta disso a sua armadura ela precisa estar completa não apenas está fortalecido no Senhor você precisa estar vestido com a armadura mas também compreender que a armadura precisa estar completa porque do contrário é naquela brecha ali que Satanás vai atacar então complementa a tua armadura totalmente totalmente e é uma dependência total e quando eu falo dependência total é você submeter todas as áreas da tua vida ao Senhor para que ele faça de fato o extraordinário o texto ele vai dizer para a gente também que existe uma arma para nós que além de você se fortalecer no Senhor além de você se vestir da armadura e além de você estar com a armadura completa sem nenhuma brecha para o inimigo atingir você precisa se proteger com uma coisa chamada oração o texto fala assim você vai vestir a sua armadura mas estejam orando no Espírito em todo o tempo uma coisa eu aprendi com uma pastora amiga minha o crente ele começa a orar quando acorda e ele só para de orar quando acaba o dia é o todo tempo a gente está em Espírito você começa a falar Senhor Jesus e você só para de orar quando chega em casa é o tempo inteiro a gente ligado com o Senhor porque a nossa ligação com o Senhor vai nos ajudar a gente não ser pego em algumas armadilhas do nosso dia a dia porque é dessa forma que a gente vai conseguir lutar contra os dados inflamados do diabo na nossa vida e ele não vai vir e vai dar nenhuma rasteira na gente mas o apóstolo Paulo ele também diz para a gente o seguinte vocês estejam todo o tempo orando em toda ocasião tenham isso em mente estejam atentos e perseverem na oração também pelos outros por todos os santos então Paulo está orientando a sua igreja a que não apenas a pessoa esteja em oração no Senhor mas que ela esteja também em cobertura de intercessão por aqueles que te cercam você minha irmã pode dizer que você é cobertura de oração para a vida de alguém Deus quer movimentar isso em nós eu tenho a firme convicção que eu estou de pé porque existem os guerreiros e as guerreiras de oração que sustentam a minha vida em oração e eu tenho certeza que vocês que estão sentados aqui tem alguém que ora por você tem alguém que sustenta você e aí na sua casa também existe alguém que ora por você que clama por você mas o Senhor te pergunta nesse dia aqui você cobertura de oração de quem eu acredito que Deus ele quer levantar em cada casa uma mulher que seja uma coluna de oração uma forte intercessora você não conseguirá ser uma boa mãe uma boa esposa uma boa filha uma boa serva uma boa profissional se você antes de tudo não se tornar uma boa intercessora quando você compreende esse lugar de intercessão na sua vida você certamente vai vencer eu me lembro também de um texto interessante que a palavra de Deus vai falar pra nós lá de Ezequiel que o cenário era de batalha o cenário perdão de Neemias o cenário era de batalha e as pessoas estavam ali com os muros desprotegidos não é verdade? mas o que iria garantir a segurança dos muros? pessoas guardando as brechas às vezes tem um buraquinho sabe? no muro e é naquele buraquinho ali que Satanás vai querer intervir mas quando tem alguém que decide se colocar naquela brecha como cobertura de oração pela vida de alguém ah o inimigo não consegue entrar e talvez você esteja na sua casa muito preocupada com seu marido com seu filho com aquela pessoa que você sabe que está em dificuldade e Deus está falando com você e está trazendo o nome dessa pessoa à sua mente o que Deus está dizendo para você eu quero que você se coloque na brecha por essa pessoa Deus está levantando nesse encontro aqui das mulheres de atitude mulheres intercessoras eu tenho isso muito claro no meu coração Ele está falando com você fortaleça-se no Senhor aproprie-se da armadura de Deus complemente a sua armadura com a oração esse é o caminho para nós o mundo Ele não reconhece Cristo como Senhor o mundo não reconhece a Jesus como o rei dos ex mas é a nossa responsabilidade mostrar isso às pessoas e o mundo também não consegue discernir que está em batalha porque as pessoas elas estão se degladiando umas com as outras as famílias estão se degladiando umas com as outras e elas estão achando que isso é naturalmente uma coisa humana mas não é porque a Bíblia fala para nós a própria palavra de Deus se encarrega de dizer para nós que no mundo no tempo final as coisas ficariam muito complicadas que grandes batalhas aconteceriam até mesmo dentro de algumas casas e talvez você esteja enfrentando essa batalha agora na sua casa e Deus está dizendo para você assim eu quero que você se levante com uma coluna de oração nesse lugar se coloque nessa brecha para proteger a sua família você está vendo que seu marido tem um pedaço da armadura dele que não está coberta você vai ser a brecha que vai tapar essa armadura você está vendo que seu filho está indo por um caminho que não é bom é esse pedaço da armadura dele que não está coberto então essa mulher que está aqui me olhando ela vai entrar nessa brecha você está vendo que uma amiga sua está enfrentando uma batalha muito grande e você já observou que existe um buraco na armadura dela você vai se colocar como uma guerreira de oração pela vida dela e assim nós vamos cobrindo uns aos outros em oração para que cada um de nós consigamos chegar até o fim da nossa jornada completamente fortalecidos pelo Senhor porque uma coisa para mim é muito clara irmãs nós precisamos entender que essa luta não é contra homens não é contra carne ou sangue como a própria prova de Deus está dizendo para nós aqui ela é contra o diabo o inimigo ele tenta nos enganar e nos colocar para nós o degladiarmos com pessoas mas essa batalha não é sobre pessoas ela acontece nas regiões celestiais existe um movimento para que haja dissensão dentro das famílias para que haja dissensão dentro das igrejas mas quando você se coloca como uma mulher ligada uma mulher conectada com o Senhor você consegue se levantar contra isso e aí você consegue olhar com um olhar de tolerância para os seus irmãos porque você entende que o que estamos vivendo aqui nessa terra é uma batalha que não é terrena ela é espiritual então eu consigo olhar com graça para os meus irmãos eu consigo olhar com ternura com tolerância porque eu sei que nós estamos lutando contra o inimigo que ele é grande mas ele não é maior que o nosso Deus e quando eu me disponibilizo para ser uma mulher que vai ajudar o outro na caminhada ah minha irmã a gente fortalece todo o corpo quando você decidir no teu coração e transportar a sua mente e o seu coração para compreender que nem tudo é natural que existem coisas que estão acontecendo na sua vida que é uma ordem que é de ordem espiritual e para coisas que são espirituais não há como lutar com armas naturais você vai precisar estabelecer armas espirituais para lutar contra o inimigo com ele a gente luta é na oração a gente luta é estando armado completo com ele e Deus está nos pedindo isso nesse dia eu sei que muitas vezes você chora aí sozinha na sua casa e fala com o Senhor meu Deus será que eu vou aguentar a batalha está dura demais está acirrada demais eu sinto o inimigo aqui no meu encalço para tentar me derrubar para tentar destruir a minha casa para tentar destruir os meus sonhos para tentar me abater trazendo enfermidades trazendo culpa trazendo medo mas eu quero te pedir que nesse dia minha irmã você se levante aonde você está e você começa a declarar em alta voz começa a profetizar a vida na tua casa começa a declarar vida sobre o vale que talvez esteja seco aonde você está você olha é obviamente o inimigo ele é feio ele se mostra para nós com coisas aterradoras e você acha porque quando você olha para si mesmo você se vê pequena demais para conseguir vencer isso mas eu quero dizer para você uma coisa minha linda você já venceu o maligno porque a palavra de Deus declara que Jesus Cristo ele já morreu na cruz do Calvário e o lugar de Satanás é o lugar que o próprio Deus determinou para ele que é debaixo dos nossos pés é nesse lugar que ele fica é nesse lugar que ele tem que permanecer ele não pode reinar na sua casa e você não pode dar liberdade para ele agir na sua casa na sua vida você precisa começar agora a se levantar como essa guerreira que vai batalhar por aqueles a quem Deus mandar você batalhar se ele mandar se coloque no fronte da batalha porque eu estou contigo não tenha medo vá minha irmã vá na força do Senhor porque ele vai estabelecer o milagre ele vai te ajudar começa a colocar louvor na tua casa põe uma música linda de adoração e começa a guerrear pelos teus começa a guerrear por aqueles que Deus entregou para você orar para você se colocar na brecha mas não deixa Satanás vencer não deixa Deus não te fez para morrer na praia nadar, nadar, nadar e morrer na praia Deus não vai fazer isso contigo agora você precisa tomar a responsabilidade de se levantar hoje como intercessora nós podemos dizer que essa palavra é como vencer a batalha como uma intercessora a mulher que ora ela vale mais que a mulher empoderada na riqueza a mulher que ora ela vale mais que a mulher trabalhada na beleza exterior você precisa compreender que existem lugares que você só vai conquistar é na oração existem terrenos que Deus só vai colocar você quando você decidir pisar neles debaixo de oração existem territórios na vida da gente que só serão conquistados na oração a bíblia fala pra nós em um momento que Jesus estava ali com seus discípulos e havia uma pessoa possessa por demônios e aquele demônio se apoderando daquela pessoa não saia de jeito nenhum então Jesus se levanta e fala assim existem forças demoníacas que só podem ser expulsas através do jejum e da oração nós não estamos lutando por qualquer coisa não subestime o inimigo tudo que Satanás quer é ser subestimado por você porque quando você o trata como algo pequeno você começa a lidar com essa vida espiritual de forma descuidada então não subestime o teu inimigo mas sobretudo exalte o teu Deus porque ele é sobre é o nome sobre todo nome ele é o Deus que vai revelar o poder dele quando você se apropriar de cada palavra que está escrita na escritura a Bíblia fala também para nós que com oração e palavra e jejum Jesus conseguiu vencer as ciladas de Satanás quando foi tentado no deserto o que ele ergueu naquele lugar todas as tentações com as quais Jesus foi tentado ele venceu foi na palavra por isso o apóstolo Paulo diz pra gente que uma das uma das partes da armadura é a própria palavra minha irmã Satanás quer deixar você calada no leito da dor porque se ele te silencia acaba a voz profética na tua casa mas quando você abre a boca pra declarar a profecia a maior profecia que existe é a palavra de Deus minha irmã o inimigo ele bate retirada eu me lembro de quantas vezes eu na minha casa eu ajoelhada eu socava o chão e eu declarava a palavra profética dentro do meu próprio lar e dizendo aqui Satanás você não age e rapidamente a presença do Senhor inundava a casa até cheiro bom eu começava a sentir porque o perfume de Cristo começou a perfumar aquele lugar e é isso que Deus quer fazer na sua vida comece a se apropriar daquilo que a Bíblia diz a seu respeito você vai conseguir vencer o teu inimigo se você se apresentar dessa forma na vida espiritual fortalecida no Senhor se apropriando de toda armadura completa que o Senhor reservou pra você que é a armadura de Deus e também se empoderando na oração e na palavra de Deus se você buscar essas quatro coisas pra sua vida ninguém pode te deter ninguém pode te deter o inimigo vai se levantar por um caminho mas ele vai ter que fugir por outro e eu quero liberar essa palavra sobre a tua vida que Deus ele vai começar a dar discernimento pra você a partir de agora porque se você se colocar diante de Deus uma mulher que ora uma mulher intercessora você vai começar a discernir o mal de longe e ver o bem de perto é isso que vai acontecer ele vai começar a mostrar a você os lugares que tem perigo no caminho ele vai começar a mostrar aqui tem um buraco cuidado você pode cair uma mulher intercessora ninguém pode se levantar contra ela ninguém e é nesse lugar que o Senhor quer estabelecer pra nós pra nós morarmos a partir de agora quando que você para de orar e jejuar só quando Jesus voltar porque aí já estaremos com Ele e foi isso que Ele declarou pra nós porque vai chegar o tempo em que nós vamos cantar o noivo a Bíblia fala pra nós ele passou por essa terra fez o barulho tremendo nessa terra mas muitos não quiseram reconhecer o noivo a Bíblia fala que Ele morreu e ressuscitou o terceiro dia e hoje Ele está à direita de Deus Pai governando sobre tudo e todos aguardando o dia e a hora e que Ele vai se levantar do Seu trono e Ele vai de fato derrotar o inimigo que é a morte e vai estabelecer pra nós o Seu governo sobre toda a terra esse sim será o dia em que nós vamos cantar e nunca mais pararemos de cantar esse será o dia em que toda lágrima será retirada dos nossos olhos e que toda dor será arrancada do nosso peito como nós aguardamos esse grande dia e que Ele vai nos buscar mas enquanto esse dia não chega a gente se reveste enquanto esse dia não chega a gente se enche do Espírito enquanto esse dia não chega a gente ora um pelo outro até que Ele venha e quando Ele voltar nós seremos achadas orando jejuando buscando nos investindo vestidas a armadura de Deus para nós lutarmos e continuarmos firmemente lutando contra os danos inflamados do diabo porque contra a tua vida meu irmão declaro não vale encantamento contra a tua vida não vale feitiçaria contra a tua vida não vale maldição porque Jesus Cristo já morreu para carregar todas essas coisas você só precisa se apropriar de toda essa verdade que veio da palavra de Deus para nós eu creio nessa palavra você acredita nessa palavra minha irmã então tome posse dela agora porque ela é tua se aproprie porque ela é tua ela é para você ela foi escrita milhares de anos atrás por muitas mãos mas ela é inspirada por Deus toda a escritura é divinamente inspirada e ela tem um proveito maravilhoso para nossa vida que é edificar fortalecer nutrir o nosso espírito e essa palavra chega para você hoje para te levantar para te sustentar e para tirar você desse lugar de dor e colocar você de pé agora no teu lugar como a mulher guerreira eu quero convidar você se você está deitada levanta se você está sentada levanta se você está caída no chão levanta agora desse lugar porque Deus te levanta do leito de dor e te coloca de pé agora de frente para a glória dele empoderando você para lutar contra o inimigo eu digo para você você já venceu você não vai vencer você já venceu na força do Senhor eu quero orar por você agora Senhor Jesus olha para essa mulher de pé aí Senhor se você não levantou levanta se você não levantou levanta agora na força do Senhor porque Deus está aí contigo agora te levantando mulher se levante na força do Senhor porque o teu Deus te toma pela mão e diz assim eu te ajudo eu te sustento com a minha destra fiel você não vai ficar abalada mais à noite você vai deitar na sua cama e você vai dormir você não vai temer mais o pavor noturno você não vai mais temer a seta que está cercando você de dia e de noite você não vai mais temer os buracos da armadura porque Ele agora troca a tua armadura Ele coloca uma armadura nova em você para te proteger contra o inimigo Ele te levanta agora não apenas com uma mulher armada mas uma mulher preparada para lutar para guerrear por aqueles que cercam você Deus agora te ajuda e te fortalece se apropria dessa palavra levanta tua mão na tua casa e diga assim eu recebo declare agora aí no chat para a gente poder ver você eu recebo eu me revisto da armadura de Deus Ele está comigo aqui o meu Deus me ajuda Ele me fortalece Ele está comigo que o Senhor te abençoe em nome de Jesus e eu espero você na próxima semana guerreira de Deus guerreira de oração intercessora coluna de oração na tua casa que Deus te abençoe eu amo demais você tchau, tchau 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 Tchau